Há pouco menos de um mês da festa de Trindade, a AGTOP abriu as inscrições para os interessados em montar barracas às margens da GO 060. As inscrições para o sorteio que vai acontecer no dia 28 de maio podem ser feitas pela internet, no site www.agtop.gov.br ou na sede da AGTOP, na BR 153, no Conjunto Caissara, aqui na capital. No dia 11 de junho, os sorteados vão participar de uma palestra na AGTOP com a Vigilância Sanitária e o Batalhão Rodoviário. São 170 barracas no total, das 174 é para recebimento de doações e 166 para comércio. Tem gente que espera praticamente o ano inteiro pela data do sorteio, é o caso da Rúbia, que já vai para a nona vez que participa, não é isso? Deus quiser, vou ser sorteado. Agora como é que é esperar o preparativo para tudo isso, a certeza ou a incerteza de que eu vou conseguir, não vou? A gente fica um pouco insegura, né? Se vai ou não vai conseguir. Rúbia garante que o dinheirinho extra que ela ganha na festa de Trindade sempre ajuda. É um dinheirinho bom, viu, que a gente já fica esperando. Para se inscrever, a pessoa interessada precisa ter mais de 18 anos. Quem conseguir ser sorteado terá que pagar uma pequena taxa no valor de R$ 22,42. A barraca é de responsabilidade de cada comerciante. A montagem vai começar no dia 15 de junho. Todas as barracas serão padronizadas, com 12 metros quadrados e todas com a cor branca. Antigamente, inclusive, não existia essa padronização. Visualmente era muito ruim. Você tinha barracas de todas as cores, de todos os formatos. Agora não. A gente tem um procedimento que nós adotamos aqui e as barracas são todas uniformes.